Bom, Fredão já está careca de saber como é que funciona o nosso quadro, né? Cancelou, alivia, a gente vai mostrar uma situação. Se você quiser cancelar, aperta o botão. Se quiser aliviar, não te deixa passar. Bom, então é o seguinte. O status atual da Amanda é num relacionamento sério com o seu, digamos assim, fio dental. Vamos assistir. É um líder. É um líder. O podcast eu fiz. Bom, só a live não, mas porque a live acontece no dia da festa. Cara, eu quero a pessoa que escreve essas legendas pra mim, pra escrever as legendas do meu Instagram. Porque é muito bom. Higiene por um fio de cabelo. O que você achou disso, cara? Já usou? Se eu quiser cancelar, eu aperto, né? Só vai ficar. Ai, escorreguei. 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 Amanda. Gente, que loucura, né? Eu não... Eu não... Eu não sei como que ela consegue fazer isso. Você já tentou? Não. Ele não arrebenta no meio. O cabelo é muito fino. É. Mas, gente, mas a doutora fazendo isso, meu pai... É, acontece, né? É, mas, olha... Também teve gente que penteou a sobrancelha dos outros com a escova de dente do... Tem umas coisas que acontecem ali naquele banheiro que... Quem você acha que era a pessoa menos cri-cri com limpeza? Menos cri-cri com limpeza? Ou uma pessoa menos assiada? Ela quis dizer isso. Talvez já menos assiada, né? Talvez já quis dizer isso. Mas isso aí era autodeclarado. Acho que a Bruninha, ela se autodeclarava. É, ela acabou de margar. A gente não toma o banho mesmo. Ela já falou. É isso. Ela falou algumas vezes, né? Eu acho que a Bruna e a Amanda também. Quem saiu para desmentir, né? A Amanda, tipo, eu não vou lavar meu cabelo. É, sobre isso, gente. Eu não quero. Mas deve ser muito complicado fazer higiene pessoal, assim, numa casa filmada, né? Muito? Nossa, é chato, é chato. Você se sentia mal? Não, assim, vergonha. Lógico que você tem que fazer, mas, gente... Não, vai fazer, mas é chato. Vai fazer, mas tem... Mas, gente, mas qual o problema de lavar o cabelo? Qual o problema de passar um fimental? Isso não. Não é tão consagedor. Não, eu acho... Agora, a escova de dente, tu não lembra que penteou a sobrancelha do Gabriela? Não lembro. É, depois você vê no Globo. Gente, eu preciso ver essas coisas, tá, gente? Ei, ei, ei. Mostra daí também, meu pai. Vamos assistir mais um. Bora lá. Vou fazer outras tatuagens quando você sair daqui. Você ia ver. Eu também preciso. Eu vou pensar em alguma daqui. Você não tem nenhuma, não. Eu tenho. Enjoy the Journey. Escrito. Indiana Jones? Não. Ah, tá. Aproveite a jornada. Isso. Alface combina com batata? Combina não, Tadeu. Não dá, não dá, não dá. Nem se fizer frita e enrolar no alface, não vai, não. Ô, porque o café é cavalo. Café é cavalo? O que é café é cavalo? Pô, pô. Piada do capim. Minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó. Pack de piada ruim. Foi triste. Eu fiquei quase que é uma lágrima. Nossa. Ele já tá se aproximando do botão. O que é melhor, afinal? Não, é porque eu programei a minha risada pra amanhã. Hoje não vai rolar. Ó, gente. Toma! Alface cancelado. Não, o que é melhor? Acho que o que tá espiadinho do alface ou ele brigando? Ah, eu acho que ele brigando tem mais talento. Tem mais certo poder brigar do que pra poder fazer piada. Você preferiu ouvir as piadas ou ouvir as reclamações do alface? Ai. Eu acho que as piadas... Os dois são ruins. É. É porque assim, as reclamações é muito dele, né? Ele é estouradinho, pavio curto. Mas as piadas não tem graça. Mas pelo menos as brigas, ele tem talento pra poder brigar. Ah, ele briga bem. Ele tem talento pra poder brigar. Ele gosta de brigar, né? Aqui no programa a gente também tem esse programa. Ele gosta de brigar. A galera faz umas piadas aqui que, nossa senhora... Galera quem? Galera quem? O quê? Quem é essa galera? Quem é essa galera? Eu tô entendendo. Se você quiser, a gente bota aqui em público. Ó, falou de você. Quem me chamou? Ih! Quem me chamou? Tá tudo bem, tá tudo bem. Cancelar, dona Clara! Ô, não toca não, hein? Ele não pode me cancelar. Não pode cancelar. Ele não pode me cancelar. Você prefere, então, ouvir um dia inteiro uma hora de piada ruim do alface ou uma hora de reclamação dele? Só pra gente mudar de assunto. Uma hora direta é foda. É, uma hora de qualquer coisa com alface é complicado. Mas acho que de reclamação.